Bom dia, meninos. Nono ano da Escola São Francisco. Aqui quem fala é o professor Dinga de Ciência. Hoje, 21 de outubro do ano 2020, estamos aqui ainda de maneira remota e eu estou bem, espero que esse vídeo encontre vocês bem. Mais um dia nessa quarta-feira aqui, estamos mais uma vez aqui numa aulinha remota, fazendo uma videoaulinha curta para vocês e objetivo para vocês aprenderem e ter um pouquinho de conhecimento para poderem levar para suas vidas do ano que vem. Vocês já vão para o ensino médio e espero que vocês se dediquem cada dia mais aos estudos, porque vocês são o futuro dessa nação. Obrigado pela atenção e vamos compartilhar aqui a tela para saber o que trabalhamos ou trabalharemos nessa videoaula agora mesmo. Tá certo? Vou ter que fechar bem aqui o zap para poder dar certo aqui. Ciências nono ano. Volume 4, por que volume 4? Volume 3, gente, ele, como é que eu vou dizer? O meu celular, ele deu pano. Então, perdi todos os arquivos, tive que reiniciar. O que eu consegui foi o volume 4 aqui no grupo do WhatsApp do pessoal de Ciências, tá bom? Espero que vocês estejam bem e vamos que vamos. Volume 4. Se der tempo a gente mais no final do ano, novembro, dezembro, a gente retorna para o volume 3. Mas, por enquanto, é volume 4. Vamos à atividade. Atividade. Olha aí, ó. Atividade domiciliares de Ciências, nono ano, atividade 26. Atividade referente ao vídeo, vamos aprender, intitulado Astronomia Básica e Astronomo. Então, o tema da nossa aula é Astronomia Básica e Astronomos, tá certo? Mas é uma coisa bem simplificada. Qual é a habilidade? A habilidade é o objetivo da nossa videoaulazinha. Então, preste atenção na habilidade. Habilidade, representar os movimentos de rotação e translação da Terra. E analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. Tridimensionais que são três dimensões. Altura, largura e profundidade, tá certo? Isso tudo vocês já sabem, não peço de ficar aqui repetindo. Vocês são alunos de Nota 10 e vamos ao que interessa. Temos um pequeno textuzinho explicando como é que funciona. E no final nós faremos a nossa atividadezinha. e postaremos lá no grupo do WhatsApp para todos compreenderem o que é que nós estamos fazendo na nossa aula. A nossa aula de hoje é Astronomia Básica e Astronomos. Vamos lá. Vamos compreender um pouco mais sobre os movimentos do nosso planeta Terra? Nosso planeta apresenta um movimento de rotação em torno de seu eixo. Esse movimento de um dia inteiro ocorre após cerca de 24 horas. E ele define o dia e a noite. Além do movimento de rotação, temos o de translação, em que a Terra gira em torno do Sol, percorrendo uma órbita, levando cerca de 365 dias. O movimento de translação determina as estações do ano, pois as datas marcam o início das estações e indicam também a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra nesse movimento de translação. Então, são coisas bem simples. Vamos acompanhar, já vamos para a atividade para nós não perdermos tempo, tá bom? Questão 1. Durante o pôr do Sol, esse astro parece baixar no horizonte, até não poder ser mais visto. Que movimento feito pela Terra está envolvido neste fenômeno? Olha só, olha a pergunta que ele fez, que a atividade fez. Quem preparou essa atividade não foi eu, não. O pessoal lá do My Spike, lá da Seduc, tá certo? Durante o pôr do Sol, esse astro, astro quer dizer o Sol, né? Claro, o esse retoma, faz referência ao Sol, que é o substantivo principal que nós estamos lidando com ele aqui. Esse astro parece baixar no horizonte, até não poder mais ser visto. Que movimento feito pela Terra está envolvido nesse fenômeno? E agora? Letra A, rotação. Letra B, translação. Letra C, notação. Letra C, letra D, processão. Você que deve responder. Espero que você tenha compreendido mesmo, porque é simples e fácil. Vamos à questão 2. Vamos aqui, para não perdermos tempo. Movimentos ou o movimento da Terra responsável pela estação do ano é chamado de rotação, notação, translação, processão. De acordo com o texto, qual é o movimento que define as estações do ano? É rotação, é notação, é translação ou é processão? Questão 3. Aqui fica a critério de vocês. Pelo amor de Deus, não me levem a mal. Pesquisem seu livro didático ou na internet sobre a observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, posição relativas entre o Sol, Terra e Lua. Escreva V para verdadeiro e F para as falsas. Vamos lá. Primeira opção. Letra A. Quando o polo norte está inclinado para o Sol, o hemisfério norte recebe mais luz do que o Sul. Verdadeiro ou falso? Pesquise aí na internet para você saber se isso é verdadeiro ou é falso. Você vai encontrar a resposta. É muito simples. Letra B. No eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua. No eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua. Não sei. Pesquise aí. C. A Lua é um corpo celeste mais próximo da Terra. A Lua é um corpo celeste mais próximo da Terra. Pesquise aí. Talvez seja assim, porque é um satélite natural da Lua. D. O ciclo de fase da Lua leva mais ou menos um mês para se completar. Verdadeiro ou falso? É um mês que leva a se completar um ciclo de fase da Lua? É? Vamos lá. Letra E. O movimento de rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias e da noite. Certo ou errado? Como é que você responde? Copiando no caderninho, você vai lá, marca as opções corretas. Um, questão um, dois, três. Copia só as questões. Um, dois e três. Depois responde. Tira uma foto. Tira uma foto. Posta no grupo do WhatsApp dizendo, está aqui, professor, fiz minha tarefa. Se não for no grupo, pode mandar no meu privado, mas especificamente no grupo. O grupo foi feito para isso. Coloque as atividades todas lá no grupo. Quem não estiver gostando das atividades no grupo, saia do grupo. Não tem nem problema. As pessoas são livres. Eu acredito no livre-arbítrio. Vocês acreditam no livre-arbítrio? Obrigado pela atenção. Bom dia a todos e bons estudos!